Olá, tudo bem? Hoje a gente está aqui, como vocês podem ver ali atrás, Ferrara de Monte Baldo. Vou levar vocês para conhecer uma igreja muito bonita, que ela fica no pico de uma montanha, se chama Madonna de la Corona. E durante todo o trajeto conta a história de Jesus Cristo, da Bíblia. Vocês vão ver, vale a pena esse passeio. A gente veio um pouquinho mais pesado com o casaquinho, porque aqui esfria, porque é bem no alto de uma montanha. Espero que vocês gostem. Vamos lá com a gente? Tchau, tchau. 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 Vom Englein bewacht, die zeigen im Traum der Christkindleins Baum. Schlaf nun selig und süß, schau im Traums Paradies. Schlaf nun selig und süß, schau im Traums Paradies. Schlaf nun selig und süß, schau im Traum der Christkindleins Baum. Schlaf nun selig und süß, schau im Traum der Christkindleins Baum. Schlaf nun selig und süß, schau im Traum der Christkindleins Baum. Schlaf nun selig und süß, schau im Traum der Christkindleins Baum. Schlaf nun selig und süß, schau im Traum der Christkindleins Baum. Schlaf nun selig und süß, schau im Traum der Christkindleins Baum. Schlaf nun selig und süß, schau im Traum der Christkindleins Baum. Schlaf nun selig und süß, schau im Traum der Christkindleins Baum. Schlaf nun selig und süß, schau im Traum der Christkindleins Baum. Schlaf nun selig und süß, schau im Traum der Christkindleins Baum. Amém. 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 E a única coisa que tenho a dizer é que essa é uma das igrejas que, pessoalmente, é a que mais me tocou, me emocionou. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de participar de uma missa. A gente não ficou muito tempo, mas foi o suficiente pra me emocionar, me tocar. principalmente porque o padre explicou muito sobre a escultura, sobre a história dessa igreja em particular. Eu indico e aconselho muito quem tiver a oportunidade, espero que vocês gostem. Olha só o visual aqui. Legenda Adriana Zanotto